E aí galera, o que vocês acham da afinação baixa do berimbau? Já pensaram nisso? Já pensaram que a gente usa uma afinação mais alta do que antigamente os velhos mestres utilizavam? Antes da década de 60? Se nós escutarmos alguns antigos de capoeira, nós vamos reparar que a afinação é muito mais baixa do que aquela que a gente está acostumado a escutar hoje, né? E um pouco disso deve ser pela evolução, tanto da sociedade, da capoeira, o mundo. O mundo está mais acelerado, isso vai também refletir na música que a gente toca, na música que a gente cria, né? Como a gente afina nossos instrumentos, a frequência. Então, bom, a reflexão que eu deixo hoje aqui é sobre afinação baixa e algumas dicas pra quem quer começar a escutar um pouco o berimbau na afinação baixa, como afinar ele. No sentido de que o meu berimbau tenha um som com brilho, mesmo que esteja num tom mais grave, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho que armar o meu berimbau, posicionar a minha calaça. E eu vou saber se o meu berimbau tá com uma afinação baixa, no sentido de que ele está apto pra tocar, pelo brilho das minhas duas notas, da nota grave e da nota aguda. Mas, nesse caso, a nota limitante é a nota aguda, porque às vezes a grave pode estar suando bem, só que a aguda vai soar abafada se o berimbau tá com pouca tensão. Então, esse seria como se fosse um limite. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês duas formas diferentes de armar o berimbau, dois berimbau diferentes com afinação baixa, e vocês vão ver a diferença entre um e outro quando a gente tem as notas bem com brilho, vamos dizer assim, né? Notas com brilho e notas sem brilho, que seriam quando soam abafadas. Vamos lá? Nota grave. Nota boa. Aqui a gente pode observar, escutar, que a nota aguda tem boa vibração, ela não tá abafada. Nota boa. 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 Vamos para o próximo. Nota grave. Dá para ver? Dá para notar a diferença? Não vibra a nota aguda. Tirado. Vamos tentar fazer um ajustezinho na calabaça aqui. Vou botar ela um pouquinho mais para cima para ver se aumenta um pouco a tensão. Mas é que eu também não posso aumentar tanto para não aumentar muito o intervalo da palma. Continua apagada. Então, galera, aqui eu decidi mostrar toques que não enfatizem muito a nota aguda. Assim, eu mostro o ponto fraco desse berimbau, nesse caso. Tchau. 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 Tchau.